Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Kendi e bem, hoje eu tô aqui só pra falar sobre o negócio de membros do YouTube, sabe aquele botãozinho que você aperta as duas e você pode se tornar membro com valor, então eu acabei resolvendo fazer um pro canal, não porque eu só quero o dinheiro e essas coisas, não. Eu tô fazendo um desses só mesmo pra ajudar um pouco mais as contas aqui em casa, ajudar com coisas tipo, né, pra minha irmãzinha Giovanna, que é uma bebê, ajudar meus pais com as contas e tal, né, eu sempre faço isso. Eu tô no YouTube na verdade pra isso, pra ajudar. E agora vocês vão poder me ajudar sendo membros, quem quiser, né, lembrando, não precisa de ajudar quem não puder, tá? Só assistindo os vídeos tá ótimo, pra quem não pode apoiar, né, o seu membro. Mas quem puder ser membro aí, se quiser ajudar, é só virar membro aí a 5 reais no Brasil e nos Estados Unidos eu acho que é nesse valor aí que eu tô colocando na tela agora. E você sendo membro, você simplesmente vai ganhar um dos emotes e também o seu, seu selo de fidelidade, né, de que tem aí todos os selos pra todos os tipos de datas aí. Bom, enfim, é só isso que eu só queria avisar aqui nesse vídeo, então quem quiser apoiar aí, seja membro, é, 5 reais aí e esse valor é uma tela aí nos Estados Unidos. E é só isso e falou.